Próximo à linha do Equador, o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, é considerado um dos mais bem localizados do mundo para o lançamento de foguetes e satélites. E para desenvolver ainda mais a região, comunidades quilombolas receberam pontos de internet e uma fábrica de inovações no Instituto Federal do Estado. Vamos ver. Internet via satélite de graça e ao alcance de toda a comunidade. A Agrovila Cajueiro, no município maranhense de Alcântara, foi uma das sete comunidades rurais da região atendidas com inclusão digital. Na Escola Municipal Barão de Grajaú, os mais de 150 alunos passam agora a contar com suporte eletrônico nas aulas remotas. Isso facilitará o trabalho, principalmente no tempo que estamos, em tempo de pandemia. Os alunos estão usando o roteador e assistindo às aulas online. Com cerca de 20 mil habitantes, Alcântara é conhecida pelo Centro de Lançamento de Foguetes. As sete agrovilas da região receberam famílias remanejadas na década de 1980 para dar lugar à construção do centro. Agora, essas famílias estão conectadas ao mundo. A comitiva interministerial inaugurou a fábrica de inovações do Instituto Federal do Maranhão. O espaço vai desenvolver soluções tecnológicas para atender demandas da comunidade de Alcântara. Toda caminhada longa começa com o primeiro passo. Eu quero ainda ter referências muito boas aqui de Alcântara, senhor diretor, de que coisas, inovações e coisas muito boas possam sair daqui do conhecimento, da dedicação, do talento, dos alunos, dos professores para o bem do Brasil. O município de Alcântara também recebeu uma base da Universidade Federal do Maranhão. A unidade deve apoiar cursos de graduação, especialização e aperfeiçoamento, voltados para capacitação de mão de obra e para atender as necessidades de profissionais para o Centro Espacial de Alcântara. Um desenvolvimento integrado de tudo, não só o desenvolvimento das partes específicas, das tecnologias associadas aos lançamentos de foguetes e satélites aqui, mas também a comunidade em si.